Oh morena, moreninha, tu és a minha pacha, ainda pacha um dia, o amor do meu coração. Oh morena, moreninha, eu por ti me apaixonei, gosto de te avaler, e por isso oh moreninha, tu não me fazes sofrer. Oh morena, moreninha, eu por ti me apaixonei, gosto de te avaler, e por isso oh moreninha, tu não me fazes sofrer. Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, tu tens que me dar razão, eu quero ter, eu quero ter uma certeza, que vai estar no dia o teu coração. Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, tu tens que me dar razão, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter uma certeza, que vai estar no dia o teu coração. Oh morena, moreninha, você mora, oh morena, eu quero ter, 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 eu quero ter em casa, ou no meu coração. Amém. Amém.